Rapaz, eu joguei bola com o Zé Baiano, mãe, eu cheguei uma vez, mãe, mãe, a senhora puxou o assunto, espero que ele veja esse vídeo, ele vai dar, homem valente do cranco, maninha, ó, isso foi lá em Valmir, mãe, eu tenho a Gidete, sabe, ele vai descolomar assim aqui nesse vídeo, peraí. Tô conversando aqui com minha mãe, galera, desde já, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, compartilhar, se vocês gostarem, deixem o joinha, esses meninos aqui puxaram um assunto no outro vídeo, e eu tô passando pra eles, pra não ficar muito longo no outro vídeo, ele falou que a mãe dele vai ganhar pra minha mãe, na bola, minha mãe se irmou, tudo bem, quer saber isso, é no vídeo, depois, é, antes desse aqui, esse aqui já é outro vídeo, minha mãe, eu vou virar a cama pra ela, pra vocês verem, que, que não existia nada nesse tempo, tá existindo agora, entendeu, que no tempo, que no tempo de minha mãe não existia, viu, viu, não existia, no seu tempo não existia, mãe, 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 ô, mãe, que é, do que é, existia alguma coisa, ai, eu tô mentindo, tô, tô mentindo, que não jogava a bola, no seu tempo não existia bola não, mãe, meu Deus do céu, e era onde que jogava, era onde papai jogava, quem pegava no gore, papai, 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 papai ia jogar bola, mas a senhora falou que papai pegava, os povos, o novo, o Zé Ramudo, que papai pegava no gore, ou o que, era o juiz, então, que ele não disse que papai pegava no gore, aí, eu entendi, então, eu entendi, é, o papai morava de lado, no bastião, sim, e aí, o jogo assim, da frente, pai, ali, ó, de lado, e o jogo pra cá, é, sério, é isso, e quem pegava no gore, era, era que, o pai, que pegava no gore, mas a senhora aqui é de ônibus pro jogo pro campo, né, porque nós é de ônibus, todo mundo, mãe, e aqui é de ônibus, porque, tá, oi, o feio daqui, tá calado, some, sim, mãe, mas só tinha campo aonde, nessa época, só tinha, tinha em Valmir também, no campo, tinha, no campo, se é pequeno, não, só existia o Bastião, era, e aí, 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 quem era o juiz? Não, de Valmir, acho que já tinha, é, eu acho que já, mãe, já tinha, já, não era, o Bastião fez pro último, ou também já tinha? Bastião, foi primeiro, foi primeiro, foi? Aí, papai, aí, papai, aí, papai, pegava no gore, ou jogava bola? Não, não, não tinha, não, tinha, não, ali, era de Zé da Aurora, no final de Zé da Aurora. Ai, não tinha, não, não tinha, 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 não, então, beleza, então, explique, e, e quem pegava, quem, quem era que jogava, morreu, jogava bola? Eu, não disse que não, Zé Rabudu, não, pai, nunca vi papai jogar. Mas, que o Zé jogava? Que o Zé? Nem Zé mil irmão jogava, era, na Santinha, É, padrinho eu lembro, jogando bola. É, eu fui na Santinho, parece que João Baio doido quando não bebia. Então João Baio bebia, né? Pra chaceiro, filho. Ele gosta de tomar uma cervejinha aqui e bota ele no bom lugar. Sabe de gente zé baiano? Sabe de gente assim, né? Rapaz, eu joguei bola com zé baiano, mãe. Eu cheguei uma vez, sabe? Mãe, mãe. A senhora puxou o assunto, espero que ele veja esse vídeo. Ele vai dar... Homem valente do cranco, maninha. Ó, isso foi lá em Valmir. Foi da barata de dedo. Mãe, tem a Gidete, sabe? Ele vai descolambar a senhora com esse vídeo. Peraí, peraí, deixa pra cá, homem. Você conheceu já a barbinha? Já, eu conheci também que morava ali. Namorado de Gidete. Tá bom, mãe, deixa... Mãe, tá bom, mãe, deixa esse negócio lá. Eu ia ver esse negócio, vai descolambar a senhora todinha. A puta, vai lhe xingar. Ei, só não falar de zé baiano. Quando ele vê esse filho na tenda, não. Mãe, deixa, mãe, por favor, mãe. Mãe, não abra não, mãe. Vamos terminar aqui? Diga. Aí, repara o que aconteceu, mãe. Louro, jogando bola. E toda hora o zé baiano quebrava louro. Toda hora o zé baiano é um zagueiro da gota, quebrava louro. Louro de Junzinho Bastião. Já ligou com ele também? Já, de louro, molecão. Eu era assim, eu tava esses meninos aqui. E eu tinha chegado da Bahia, esse zé baiano. Mãe, o zé baiano botou a bola na frente, mãe. Eu dei um carrinho e doube ele. Mãe, doube ele. Doube ele, já pudeu, mãe. Mas esse botou atrás de mim pra me pegar. Eu só, se me pega, me matava. Os pessoal eram valentes, que eram cão naquela época. Eu na carreira e ia lá atrás, todo campainhão, lautão. Filho do cabrinho, que se ele pegar, me mata, vem aqui. Quem sai mais? Homens valentes do cranco. Sabe o que parece com ele agora? O neto dele. Pinguim. Todinho, que trabalha com o João Santana. Esse zé baiano todo, Pinguim. Quando o Pinguim vê esse vídeo. Bora, Claudio. Olha, olha, olha o palmeiro. Isso aí, é. Claudio, seu Flamengo não ganha uma, Claudio? Pera, amor de Deus. Aí pra onde esse Flamengo? É não, é me que é essa. Hã? Pois todo mundo, todo dia fala assim. Toda vez fala isso. Toda vez. Essa aí, é. É o que é o meu? Meu Deus, esse é o coitado. Miquel, quem é o melhor do mundo? Ô, Miquel, não, qual é o nome? Ô, Kalev, quem é o melhor time do mundo? O Palmeiro. É, o Palmeiro. É o Palmeiro. Pois sai daí, homem. O Palmeiro morreu. Quem? Morreu. Quem? Não ganha nada, não. Tô se arrastando. Ô, Mãe. Sim, vamos terminar. Vamos terminar. Vamos terminar seu papo. Que eu tenho o que fazer. Não fique se eu me chamando, não. Que eu não gosto. Toda hora você vai me chamar pra vir pra quê? Pra falar, pra... Toda hora, mãe. Vamos parar que você gosta, mãe. Oxi. É, só Deus, não é. Mãe, o que é que a senhora acha mais graça, mãe? Deixa eu dizer assim, ó. Hein? O que é que a senhora acha mais graça? Ninguém. Não, da sua rede social. Quando você tá assistindo seu marido? Ninguém, de ninguém. Seu marido é seu. Mãe, eu... Mas, não, foi uma pergunta que fizeram. O que ninguém tá perguntando nada é seu. Não, foi, mãe. Foi. Essa que é a primeira... É o marido desse que for mulher, porque é marido dela. Quem for homem é o marido dele. Ó, ótimo, mas e pra saber? Tiringa. É. É esposa de quem? Parcão. Mãe. 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 Não, mãe. Não, mãe. Essa era de dois, vai bater o fio dos outros. Você vai presa. É presa, mãe. Vai, mãe. Vai, mãe. Você vai bater, vai presa também. Vai. Eu sou fio dos outros, eu não sou fio. Mãe. Ô, mãe. Eu pego. Ô, mãe. A senhora falou. A senhora falou. Escute, sério. 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 Sério, mãe. Diga. Então, meu coitado não tomou, foi susto, mãe. Posso falar agora, mãe? Já a mão do Salles, suma da minha vida, vá. Mas posso falar agora? Ah, vou estudar, vá. Mãe, pronto. Quem foi que descobriu o Brasil? O Jeg. Pode falar isso não, mãe. O Jeg. Não, achei a doida. Será que já foi estudado aqui e se formou? Já. Foi o Jeg. Tomou conta do Brasil. Pronto, vou lhe explicar agora. Mãe. Como foi, quem inventou o avião? Eu, Guilherme. Já deu, tá aqui não. Gente. Manhã, é bom de responder as coisas. E eu vou fazer um... E eu vou fazer um... Eu não vou fazer nada mais, não. Nem vou responder nada. Você vai dizendo aqui. Ô, cal. Oxe, que tal o quê? Manhã é cre... Ô, cal. Vem aqui, cal. Vem aqui. É, me quer, Dúdia. É, tal. A cachaça subiu pra cabeça, meu irmão. Tal, vem aqui, tal. A cachaça subiu pra cabeça, Miquel. Vem aqui, Miquel. É, tal. Oxe, xe. Deixa eu não. Você não é tal, não? Não. É, sim. É filho de quem? De tal, cara. Passa pra limpa, que aí mais eu vou ficar ruim, pra claridade. Tá limpo desses viados? Oxe, mãeinha, respeite o menino, mãe. O que está aí, velho? Vai pra lá. Mãe, você vai chamar ele pra quê? Mas me diga, mãe. Mãe. Pronto, diga pra mãeha quem foi que descobriu o Brasil, que ela não sabe. Quem descobriu o Brasil. Diga não, explica pra ela quem foi. Quem foi. Rapaz, você estuda o que dizer. 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 de vocês. Diga, gente que tá falando esse poeta tiringa, se inscreva no canal. Não, mãe, não, 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 não. Não, peraí, peraí. Não, 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 não. Fala mais não. Eu não vou falar mais não. Vou falar mais não. Tchau, 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 tchau.